Eu quero testar os melhores métodos pra ver se é possível melhorar o FPS dentro do Minecraft. E claro, eu não vou fazer isso no meu PC, porque seria um pouco injusto. Então eu convidei um amigo que tinha um PC um pouco mais fraco que o meu. Mano, vamos tentar usar a inteligência artificial aqui. Olá, tudo bem? Vamos ver se ela ajuda a gente. Olá, estou bem. Obrigado por você estar aqui. Posso ajudá-lo? O que é hoje? Hum, gostaria de saber formas de aumentar o FPS dentro do Minecraft. Será que ela me ajuda com isso? Vamos ver. Claro, posso ajudá-lo. Consigo isso aqui. São algumas dicas pra aumentar o FPS quadrados por segundo no Minecraft. Reduz a distância da renderização. Isso reduz... Ah, certo. Ela está passando uma listinha aqui de coisas pra gente fazer. Que é reduzir as configurações gráficas, alocar mais memória RAM no Minecraft, fechar outros programas, usar mods de otimização. Ah, nossa, ela até falou pra usar o Optifinal. Caramba, esse bicho é muito inteligente. Atualização de hardwares, usar versões mais antigas do Minecraft. Bom, tá certo. Quanto será que a gente vai, se a gente usar a versão, tipo lá, sei lá, a 1.0, tá ligado? Que? Vamos testar só pra ver? Só por curiosidade? Mano, aqui a destinha, ó. Mano, vamos colocar, sei lá, a 1.5.2. Isso aqui é muito antigo. Eu não sei que ano que foi lançado isso daqui. Mano, eu lembro que eu jogava na 1.5.2. Que eu joguei. Não jogava mais, né? Vou abrir aqui já, hein? Fazia muito tempo que eu não vi. Nossa, ô, isso faz... Ah, crachou. Mano, eu acho que essa censura aqui do Bel deve ajudar, gente. Mano, o que é isso? Tem o Bel rebolando aqui no início, tá bom. Não, vai lá, a gente vai testar essa textura do Bel, mano. Confira o Bel, mano. Certo, 5 texturas. Tá certo, Bel. Obrigado, Bel. Vou deixar até o like, né? Então você faz a mesma coisa aqui no vídeo também. Importante. Tá, deixa eu ver essa tela aqui como é que tá. Apareceu todas? Todas. Ah, apareceu a textura de um pixel também. Tem a textura de um pixel ali em cima, inclusive. Coloca ela pra você ver. De um pixel? Sim, 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 sim. Aí, ó. É daqui? É, um por um, vai. Coloca aí. Você tava com 300 e pouquinho, mais ou menos, de FPS, né? Aperta a tab aí, vamos ver. Nossa senhora, esse fogo aqui. Não, é com você, amigo. Vamos testar em jogo pra ver se funciona, né? Tem que testar. Não adianta só ficar procurando coisa e não testar. Ah, a gente tá sem feio. Uau! Não, isso aqui é rapidão. Vamos testar lá, vai, vamos lá. Olha, eu tô com 500 FPS no ilimitado. 600. É porque, tipo, eu não uso FPS ilimitado, tipo, dentro do game assim, sabe? Tô na média dos 200. Eu não vou mentir pra você, não. Parece que o jogo fica mais liso mesmo, tipo, quando você joga com FPS ilimitado. Tô rushando aqui esse pá, viu? Aqui logo um colega. Você viu como é a cama disso? Não. É feia? Vou. Feia é pouco. Parece um monte de slab. É, não é quebra a cama, né? Mano, eu peguei 900 FPS aqui, véi! Caramba! Eu tô na média dos 200 ainda, colega. Será que se eu pegar e diminuir mais... Ah, o problema é que tá tudo no fence também, né? Eu não tô com, tipo, tudo no feio. Também não, dá pra testar depois. Dá, dá, dá pra gente diminuir as configs aqui pra ver. Ó, ó. Se você morrer, eu não tenho boa... Eita, nossa. Não, quebraram a nossa cama! Não vou mexer pra você não, que essa textura aqui me incomoda um pouquinho, tipo... Seria hipócrita se eu falasse que não me incomoda um pouco, não. Ó, mas tem outro detalhe também, né, Chinho? Eu tô usando o shader, eu tô com tudo no máximo e tô pegando isso daqui. Que isso? Não, é porque é importante lembrar, sabe? Pro meu mine ficar bonito desse jeito, sabe? Correr. Não! Tá, vamos testar outra textura, então. Mano, tem essa... Simple aqui, Simple 16x. Quer testar a Simple? Coloca ela. O que mudou nela? Também não sei. Acho que os blocos, não sei. Pior que os blocos parecem a mesma coisa. Não sei, vamos ver. Ó, aqui tá pegando 300. Eu tô pegando 600. É, e tem muita gente aqui. Mano, eu não gravei com FPS limitado assim, véi. Ah, muda as espadinhas, ó. Ah, as espadinhas tá mais bonitinhas também, ó. Não, mas pior que é bonitinha essa textura, véi. Eu gostei do Void dela. Pra mim não tem nada no Void. Matei um aqui. Tem outro aí? Mato eu. Que isso, colega? Estou dando sozinho, praticamente. Não, o cara... Que isso, colega? Já matou outro? Quebrar a cama deles agora. Ó, tô a 300, ó. Daqui parece que não deu diferença. Ah, o cara comprou armadura. Ó, parece que eu puxei até lá também. Agora eu tô a 700 FPS. Ganhei mais 100. Eu tô a 300, ganhei bastante também. Tô vendo mais. Que isso? O cara voou muito alto. Matou. Aê! Matou. Que isso. Quando era pra fora das ilhas, pra 900, ó. Tá nos 300 aqui. Tá nos 300? Ah, mas essa seria boa. É. Eu gostei dela, véi. Ó, chegou a 400 agora. Sabe? Mano, um colega meu aqui do Discord tinha mandado mensagem perguntando se eu queria ajuda pra melhorar o meu FPS. E eu falei, claro, por que não, né? Aí ele mandou pra mim o link desse site aqui, que é o Cotica Tweaker. Aí eu fui ver, hum, é pago. E eu fiz a decisão mais inteligente que eu poderia fazer. Eu fui encher o saco do dono do programa pra ver se ele me arrumava um acesso. E depois de ficar enchendo um pouco o saco do criador desse programa pra ele arrumar um acesso, ele acabou ajudando. E daí ele pegou e mandou pra mim. Mano, vamos testar, né? Eu falei comigo, hum. Porque, né, é sempre bom ver se funciona realmente. Então depois de ter pegado essa chave, eu fui aqui testar junto com o meu amigo pra ver se ia funcionar. Ah, tá. Aí tem a... Você vai deixar, tipo, mais ou menos o quanto que é o de ping que você tem. E você configura, tipo, conforme as coisas que você usa, sabe? Ah, sim. Eu só não sei o que é esse MTU, falando a minha verdade. Você só sabe o quê? Não sei o que é esse MTU, não vou mentir, não. Tá, aí você deixa aí, tipo, se eu preciso esperar algo, tipo, não. Tipo, qual é o seu Windows? 7, 8 ou 10? Aí, tipo, de conexão, cabo, Wi-Fi. Aí, seu ping oscila muito. Daí, você, tipo, coloca não. Daí, qual é o seu ping? Tipo, 23. Também tem ali em cima essa partezinha de otimização, que você otimiza o Fortnite, limpa arquivos temporários, otimiza o Windows e também otimiza o Minecraft. Tá, como você vai jogar Minecraft, você otimiza o Minecraft. Clica aí. Debaixo. Ah, não, já tá marcado. Ah, tá, 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 beleza, beleza. Não, então aplica. Aplica aí. Aplicar. Aplicou? Aplica ali embaixo também. Já aplica ali também. Eita, foi de fomes e bebê. Não, calma, tá indo. Tá otimizando, tá otimizando. Tá otimizando. Aqui tá, pegar o MTU, acho que vai pegar o MTU também. Pega o MTU, vai. Abrindo um mundo normalzinho lá, tipo, antes, é só pra gente ver. Mas pior que isso aí funciona, eu quero ver os resultados agora. Você tá vendo quantas FPS no mundo normal, lembra? Pô, acho que eram 600, 500. Certo, tá. Agora vai lá no mundo normal, vamos ver lá como é que tá. Ó, pegou 800 FPS, 890, tá, 840, calma lá. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. 840, ó, 900, 900. 500, caramba. Será que pega mil? Dá tela cheia aí, vamos ver. 539, 918, 999. Ai, não chegou a mil. Ah, mano, caramba. Mas tá muito bom, véi. Ó, chegou a mil, bateu mil, bateu mil, bateu mil. Mano, realmente funciona, mano. Ajuda bastante. Caramba, que da hora. Mano, e não é que ajudou mesmo? E também, só lembrando, se vocês quiserem adquirir o Códica Tweaker, é só acessar o primeiro link na descrição. E claro, não se esqueçam de usar o cupom biscoito, você vai ter um descontinho.